Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro. Está começando mais um Multiplix Notícias Noite. A partir de agora, você confere tudo o que foi destaque nas regiões serrana e dos lagos do Rio. Ontem, o prefeito de Bom Jardim, na região serrana, anunciou a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos. O comunicado foi feito através de um vídeo divulgado nas redes sociais. Olha só. Atingimos 67% de pessoas vacinadas acima de 12 anos. E com isso temos a grande satisfação de falar para você que você pode estar na rua, em ambientes abertos, sem o uso da máscara. E também, tomando cuidado para nos ambientes fechados, mantê-la. Dizer para você também que não tomou a segunda dose, que procura o centro de vacinação para tomar a segunda dose. E com isso, atingirmos 75% de índice vacinal e levando a nós a um final de ano mais tranquilo. Independente da flexibilização das máscaras, é muito importante tomar as duas doses da vacina e seguir respeitando as orientações de segurança. Já Nova Friburgo divulgou na tarde desta quarta-feira que 70% das pessoas acima de 12 anos foram totalmente vacinadas. Ou seja, receberam as duas doses ou a dose única. Com isso, a meta inicial de imunização foi alcançada pelo município. Uma ótima notícia. E atenção aos eleitores de Santa Maria Madalena, que não compareceram às urnas nas eleições complementares. Quem deixou de votar tem até amanhã, dia 12, para justificar a ausência. A justificativa deve ser feita através do site do TRE. Basta acessar tre-rj.jus.br, clicar em Eleitor e Eleições, depois em Justificativa Eleitoral. Em seguida, acessar o Sistema Justifica e acesso ao Sistema Justifica. Por fim, o eleitor deve iniciar requerimento de justificativa, informar seus dados, fazer uma descrição detalhada, explicando a ausência e anexar pelo menos um documento comprovando os fatos relatados. Lembrando que após o prazo, quem não votou e nem justificou a falta nas urnas, deverá regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral, por meio do pagamento de multa no valor de R$ 3,51 por turno, além de outras consequências. E os produtores rurais de Araruama, na região dos lagos, estão sendo convocados para vacinar o rebanho contra a febre aftosa neste mês de novembro. Essa é a segunda etapa da campanha nacional. O objetivo é imunizar mais de 800 mil cabeças de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade em todo o estado do Rio. O pecuarista tem até o dia 30 para adquirir e aplicar a vacina. Para saber mais informações sobre a vacinação contra a febre aftosa, acesse a matéria completa, disponível no portal Multiplix. Finalizando o outubro rosa e dando início à campanha Novembro Azul, a Prefeitura de Nova Friburgo vai realizar ações de prevenção de doenças para homens e mulheres, em uma carreta, onde serão feitos exames de mamografia, preventivos e testes de PSA. O objetivo é a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, mama e próstata. A campanha será feita entre os dias 16 e 19 de novembro, na Praça do Suspiro, onde a carreta vai ficar estacionada. Na terça, dia 16, o atendimento vai acontecer de meio-dia às 5 da tarde. Na quarta e quinta-feira, dias 17 e 18, das 7 da manhã às 5 da tarde. E na sexta-feira, dia 19, das 7 da manhã até o meio-dia. Os interessados devem procurar uma unidade de saúde, portando CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Em Búzios, a campanha Novembro Azul também vai realizar ações de prevenção durante todo o mês. Os homens terão acesso a palestras, consultas médicas e odontológicas e solicitação do exame PSA aos homens com 40 anos ou mais. Além disso, também serão oferecidos testes para identificar infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão e glicemia capilar. Para conferir os dias, locais e horários das ações, acesse o site da Prefeitura, buzios.rj.gov.br E começa hoje e segue até o dia 5 de dezembro, a primeira fase de inscrições para matrícula nas escolas públicas estaduais. O candidato deve entrar no site matriculafácil.rj.gov.br, clicar em Faça sua inscrição e depois preencher os dados solicitados. O resultado será divulgado no final de dezembro e o aluno poderá acompanhar a inscrição pelo mesmo site. Falando nisso, a Prefeitura de Nova Friburgo prorrogou a renovação de matrícula nas escolas municipais até o dia 18 de novembro. Para garantir a vaga, é necessário ir até a unidade escolar que o estudante já frequenta, atualizar a documentação e, em alguns casos, assinar a ficha de matrícula. A inscrição para novos alunos só será aberta no dia 1º de dezembro. Ainda em Nova Friburgo, a Prefeitura iniciou o cadastro para a castração gratuita de cães e gatos. A ação será realizada através de um programa estadual. O cadastramento deve ser feito na sede da Subsecretaria de Bem-Estar Animal, na Avenida Alberto Browne, número 223, no centro, ao lado da Prefeitura. O interessado deve apresentar identidade com foto, comprovante de residência, telefone e e-mail para contato. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura ou ligue para o número 22 2525 911. Lembrando que apenas animais a partir de seis meses de idade poderão ser castrados. E durante a pandemia, uma preocupação foi constante entre os brasileiros. O desemprego. Se antes já não era fácil, a situação se complicou ainda mais. Mas com o fim de ano chegando e a Covid-19 apresentando sinais de melhora, a tendência é que as oportunidades comecem a surgir. Mas você está preparado para se candidatar a uma vaga? Sabe como montar um currículo e se apresentar em uma entrevista? Na reportagem a seguir, confira dicas para não errar na hora de tentar um emprego. Conseguir um emprego nem sempre é fácil, principalmente no meio de uma pandemia. Por isso, algumas dicas podem ser importantes na hora de se candidatar a uma oportunidade de trabalho. Eu diria que existe uma forma básica que deve ter no currículo, como, por exemplo, obviamente, os dados pessoais da pessoa, a formação, as experiências profissionais, caso tenham, também durante o processo da entrevista de emprego. Sempre falo o seguinte, a primeira coisa é conhecer bem a empresa que está aberta, ou seja, que o candidato está pleiteando aquela vaga. Então, estuda bem a empresa, como é que é a história da empresa, estuda bem o cargo que está sendo pleiteado e seja o mais transparente possível. Alguns cuidados com a imagem também devem ser tomados na hora de participar do processo de contratação. Porque nós vendemos a nossa imagem, o chamado marketing pessoal. Não é que está, tanto os rapazes quanto as meninas, tem que estar com uma roupa bem adequada para a entrevista. Nós temos que entender também que não se contrata currículo, se contrata pessoas. Então, é por isso que a imagem é também fundamental no processo seletivo. E quando se trata de conseguir o primeiro emprego, pode ser ainda mais difícil. E pensando nisso, alguns órgãos acabam colaborando com os sistemas de estágio. O estágio, na verdade, ele é o momento em que o estudante, ele pode estar dando o início da sua carreira. O próprio nome fala, o estágio. O estágio, ele é o princípio, onde ele precisa agregar conhecimento. Então, não necessariamente a obrigatoriedade de ter um conhecimento para que possa entrar numa empresa e fazer o seu programa, desenvolver o seu programa. A gente até sabe que muitas empresas exigem e pedem algum pré-conhecimento. Isso faz parte, a gente não tem como fugir dessa questão. Mas a essência do estágio é essa. A taxa de desemprego no Brasil atingiu a marca de 13,2% no trimestre que se encerrou em agosto deste ano. Apesar de ser o melhor índice registrado desde maio do ano passado, a quantidade de pessoas desempregadas ainda é alta. Mas com a pandemia apresentando sinais de melhora e o fim de ano se aproximando, a tendência é que mais oportunidades de emprego surjam no mercado. Estamos sentindo aí um crescimento bastante significativo. Esperamos aí agora com a época do Natal, além dos serviços temporários, outras vagas também definitivas. E para ajudar a população na busca por emprego, a Casa do Trabalhador concentra no site da Prefeitura diversas vagas disponíveis em Nova Friburgo. As empresas, não só de Nova Friburgo, podem disponibilizar as vagas aqui na Casa do Trabalhador. Nós divulgamos a função e os candidatos podem vir à Casa do Trabalhador para conhecer as vagas disponíveis ou através da página oficial da Prefeitura. O próprio candidato, através das nossas informações, ele repassa o seu currículo para a empresa, para o RH da empresa. Vale muito a pena sempre dar uma olhadinha no site. Toda semana tem oportunidades e vagas diferentes. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal multiplix.com e também nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro.